Nessa sessão a gente escolheu a música Norma, porque a gente gosta dela pra caralho, enfim, música forte, tem uma letra bacana, de verdadeira. É, escuta aí. Escuta aí. Norma Norma A forma Inova A tocha Não tem gana pra pagar Norma É nova A tocha Não tem o grana pra pagar Norma Não tem o grana Não tem o grana pra pagar Norma Transforma Faz a cirurgia Ou se conforma A norma É Não tem o grana pra pagar Não tem o grana pra pagar É Não tem o grana pra pagar O que é isso?